Vamos lá gente, vamos falar de incêndio. O incêndio de grandes proporções foi registrado ontem à tarde em uma área rural na estrada Coroados, zona sul de Londrina, hein? Tem imagens, aperte o play fungueira, tá aí, ó. A área tem aproximadamente 5, 5 alqueires e foi consumida pelas chamas. A fumaça era intensa e mesmo com o trabalho rápido dos bombeiros, as chamas voltavam, viu? O incêndio pode ter sido criminoso, claro. Como é que pega fogo assim do nada, hã? E atingiu os dois lados da pista, gente. O local foi de difícil acesso para os bombeiros, fica na estrada Coroados, a 7 quilômetros da PR-445. Foram necessários os apoios aí, né, com dois caminhões, né, e oito bombeiros que trabalharam nesta operação. Ontem, com certeza, o meu amigo sargento Tacone, grande Antônio, Toninho Tacone, deve ter ido mais uma vez lá para a região, juntamente com toda a turma, né, com a equipe, mas também com o apoio de outras. Eita! Meu Deus do céu! Tem flagrante agora? Tem flagrante? As imagens do meu amigo Paraíba, o Fernando Lopes, com o seu paradrone. Aonde que é, Chiquinha? Na rua Ernesta Galvani dos Santos, que região que é, Chiquinha? Não me lembro, Zona Leste. Ah, sim, Ernesta Galvani dos Santos, ali para os lados do Santa Fé, né, comércio? Lá no finalzão, né? Exatamente. Ah, ali, a linha do trem ali, ó. A linha do trem, exatamente. É ali, ó, no, 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 do lado esquerdo aqui, do meu lado, é, fica ali o Morro do Carrapato, enfim, o Santa Fé. E ali, ó, gente, ó, ali é um lixão, na verdade, viu, companheira? Ali é um lixão, a céu aberto, onde são depositados, jogados lixo a merecer a vontade. Tá vendo? Não é? E aí, olha só o terreno seco, a mata seca do lado. Com as imagens do paradrone, Grande Paraíba. Olha a movimentação do drone, hein? Agora, gente, imagens em tempo real. Olha o giro de 180 graus do Paraíba. Aí, ó, meu Deus do céu, a cidade de Londrina, o Santa Fé, a Zona Leste, olha a fumaça atingindo aí toda a cidade, a região. É o paradrone, é, movimentando aí esta informação já agora pela manhã na Zona Leste da cidade. E aí, quem sofre, né, gente? A população, o lixo também, essa lixeira que tá lá, não pegou fogo sozinho, né? Com certeza alguém foi lá, colocou fogo. E aí, esse fogo, com certeza, meus olhos, pode ir até o bombeiro lá, mas vai persistir, porque é muito material de fácil combustão. E aí, fica essa fumaça fedida, inclusive, né? E essa fumaça que as imagens do Paraíba e do paradrone mostraram.